Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É difícil você ouvir de uma pessoa que já viajou pra fora do Brasil e não comprou. E digamos que eu sou uma pessoa que nunca viajou pra outro lugar do mundo. E querendo ou não, o Brasil é um lugar que é muito caro, mas muito caro mesmo. E acaba que lá não compensa comprar algumas coisas. Então, aproveitando que eu viajei pro Orlando junto com os meus amigos, eu decidi comprar várias coisas. Na verdade eu decidi comprar isso tudo que vocês estão ouvindo. Inclusive tem até umas caixas no chão. Porque eu acabei derrubando tudo. É, falta de inteligência. E o pessoal deve estar falando, nossa João, você tá torrando dinheiro, você tá comprando tudo. Se vocês terem ideia do que eu comprei aqui, mano, lá no Brasil, eu ia gastar uma fortuna. Uma fortuna. E eu guardei todo o dinheiro que eu podia guardar lá no Brasil e trouxe pra comprar as minhas coisas aqui. Então eu acabei aqui, tipo, economizando pra poder gastar aqui. Pra vocês terem ideia, isso aqui são todas as roupas que eu tenho. Essas calças eu comprei aqui, vocês podem perceber que tipo, tá com negócio de novo ainda. Então, querendo ou não, eu ainda vou comprar mais coisa. Vou gastar mais. Mas eu vou acabar economizando bastante. Pra vocês terem ideia, só de desconto nessas coisas eu ganhei tipo, mil reais de desconto. Mil reais. Mano, é muita coisa. Tirando que o valor já é mais baixo do que o do Brasil. Então, tipo, acabou que valeu muito a pena. Tirando que outras coisas que eu comprei usada do Portuga, então tipo, acabou sendo mais barato ainda. Que foi essa câmera aqui que tipo, porque ela ainda vai melhorar muito a qualidade dos vídeos, só que eu preciso do microfone. Por isso que eu não tô usando ela. Este tripé que vai ficar mais fácil pra eu segurar a câmera. Inclusive, esse que eu utilizo aqui, ele é muito pequeno. Então, ele não vai servir pra aquela câmera. E ah, eu comprei esses dois perfumes pra quem não pergunta. E eu sei que muita gente vai conhecer isso aqui. Acredite, eu paguei tipo, 20 dólares nisso aqui. É muito barato. Mas eu sei que vocês vão querer saber o que eu comprei. Porque, se é dúvida de muita gente, eu também iria querer saber o que que outra pessoa comprou. Pra ter aquele comparativo. Pra saber como que são as coisas no outro país. Eu comprei esse controle. Que ele vai servir, não pra Xbox, mas sim pra eu usar ele no PC. Essa bateria e o cabo que vai servir pra eu carregar e não ficar comprando pilha. E isso aqui vai ser o que vai fazer ele funcionar no PC. Então, eu basicamente precisei desses três itens pra esse controle funcionar no meu PC. E mano, ele, personalizado, bonitinho assim, acaba sendo mais barato do que a gente comprar lá no Brasil. E outra coisa, ser o mais barato eu comprar os três juntos. Do que comprar só o controle com pilha no Brasil e com fio. Eu também comprei esse cartão, que vai ir na minha câmera nova. Que vai dar pra gravar muita coisa. Eu comprei esse mousepad que eu vou usar pro notebook, porque ele é pequenininho. Eu comprei esse mouse aqui também, que eu vou usar ele no notebook. Que sério, isso aqui foi muito barato. E aqui tá o notebook que eu já vou mostrar pra vocês. Isso aqui, mano, é uma das coisas mais geniais que eu encontrei. Porque simplesmente ele carrega seis portas USB de uma vez só. Então, tipo, eu posso colocar powerbank, eu posso colocar câmera, eu posso colocar celular, eu posso colocar um monte de coisa. E ele tem uma coisa que é muito interessante. Ele carrega 80% mais rápido. É, isso aqui é uma bateria externa. E o carregador, que é pra nunca faltar bateria nas horas indesejadas. E isso aqui é um HD externo de 1TB. Que, pra quando eu viajar e eu precisar guardar vídeo, eu tenho isso aqui. Então, basicamente, tá tudo separado aqui. Câmera, controle, celular e o notebook. Então, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essas coisas aqui com vocês. E a gente vai colocar tudo na câmera. Primeiro, vamos começar pela bateriazinha. Isso aqui, acho que não tem segredo. Mano, eu tô sentindo que eu vou quebrar essa tesourinha. Essa tesourinha nem é minha. Aqui tá a bateria, tipo... É só uma bateria. Isso aqui, no caso, já é o carregador. Porque se eu precisar carregar a bateria, eu só coloco aqui. Encaixo ela. Coloco na tomada. E pronto. Tenho duas baterias. E isso aqui é o cartão de memória. Pra gente poder salvar todos os vídeos. Então, é só a gente vir aqui. Pegar o nosso cartão de memória. Colocar na camerazinha. E pronto. É, eu acho que tá instalando o cartão de memória. E a gente tem aqui a nossa camerazinha nova. Bonitinha. Só que agora vem a parte do controle, mano. Que tipo... Querendo ou não, isso aqui faz muita diferença. Porque eu consigo jogar vários jogos no PC com isso aqui. É, que no caso, isso aqui é só o cabo pra gente poder carregar a bateria. Que no final das contas, não tem muito segredo. Isso aqui, pelo que eu entendi, é o que faz a mágica de tudo. Isso é o que vai fazer o controle funcionar no PC. Se não, eu não consigo fazer funcionar. Que tipo... Eita! Tem um cabinho. Que tipo, ele funciona como se fosse um extensor. Então, eu coloco aqui e consigo plugar no PC. Muito bom. É, e de resto veio papel. Mas aqui tá o que eu mais quero. Mano, eu juro. Eu sou apaixonado por vermelho. Por vermelho mesmo. Então, eu simplesmente comprei um controle vermelho e preto. Eu acho que todo mundo já tá acostumado a ver que minha cor padrão é preto, vermelho e cinza. Não é à toa que meu quarto é preto, vermelho e cinza. Meu PC é preto, vermelho e cinza. E meu notebook agora é preto, vermelho e cinza. Eu acho que eu tenho uma tara por essas três cores. Mas agora eu quero abrir isso aqui. Sério? Esse controle, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu achei que ele ia vir com algum cabo, mais alguma coisa. Só que ele só vem manual. Mas agora eu quero ver. Se eu conseguir encaixar a bateria aqui. Eu espero que sim. Ah, perfeito. Fica bonitinho a bateria aqui dentro e... Mano, agora eu vou conseguir jogar muita coisa nisso aqui. E sério. Olha isso aqui, mano. Olha essas cores. Eita, eu liguei e eu não tenho... Desliga isso aqui, desliga isso aqui. Agora tem isso aqui, que como eu falei pra vocês, carrega vários USBs. Tá tudo aqui bonitinho. Inclusive, deixa eu já ligar ele aqui. Então vamos deixar o nosso brinquedinho aqui e vamos pro que interessa. Isso aqui. Eu posso falar pra vocês que isso aqui é uma coisa que eu tava esperando há muito tempo conseguir comprar. É, e deixa eu tirar minha blusa porque Orlando é meio calor. Como eu falei, eu tava esperando há muito tempo pra comprar isso aqui. Eu já dei uma olhada de preço de notebook no Brasil e eu sei que esse notebook lá seria muito caro. Muito caro mesmo. Então eu comprei um que realmente... Mano, acredite. Aquele notebook é melhor que meu PC. E antes que alguém pergunte o que é isso aqui, isso aqui é a pulseirinha do Anual Pass da Disney. Então tipo, por um ano eu posso entrar na Disney. Ela é vermelha. Preto e vermelha. Eu acho que tipo, eu amo preto e vermelho. Mas aqui tá o que eu falei pra vocês. Meu mouse, mousepad HD. E aqui embaixo, o meu notebook. Aqui tá meu mousepad. Eu comprei um pequeno porque ele simplesmente vai ser funcional na hora que eu for viajar. Porque eu não vou precisar do mousepad tão grande. Aqui um HD externo azul. Eu queria preto, só que o preto era caro. E o preto era de 4TB. Então teve que ir azul. Mas é um HD externo. Ele não é preto. É o vermelho. Mas aqui tá uma das coisas que eu realmente tô muito empolgado. Deixa eu tirar aqui o bebezinho. E eu tenho quase certeza que ele tá aqui. Na hora que eu fui comprar esse notebook, eu queria comprar um que era mais barato. Só que não tinha em nenhuma loja. Ele simplesmente ia demorar 4 dias pra chegar. 4 dias pra chegar, mano, é muito tempo pra mim. Porque eu só tive tempo de gravar todos os vídeos que estão lá no Brasil. O resto eu tenho que editar tudo aqui. Então eu preciso muito desse notebook. Só que agora eu quero fazer isso aqui funcionar, mano. Vocês não sabem como eu tô ansioso. Preto, vermelho e cinza. Mas basicamente ele tá aqui, mano. Ele é muito bonito. E quem tá perguntando as configurações dele. Ele é um i7. 7 é uma geração. 7700 HQ. A placa de vídeo é uma GeForce GTX 1060. Ele tem 6 GB na placa de vídeo. 16 GB de RAM. Um SSD de 256 e 1 TB de HD. Basicamente esse notebook vai conseguir fazer tudo o que eu preciso enquanto eu estiver viajando. Fora de casa. Porque, querendo ou não, é muito vídeo. É muita coisa. Só que agora eu quero ver isso aqui funcionando. Eu só preciso descobrir aonde que liga. Isso tá ligado? Eu acho que tá. Agora que eu descobri que tem um botãozinho de ligar aqui. E, mano, o bichão ligou. Olha que coisa linda, mano. Ele tem LED vermelho. E ele é preto. Vermelho. E preto. Preto. Vermelho. Vermelho. Preto. Mas agora deixa eu pelo menos dar uma instalada naquilo ali. Pra eu ver como que vai ficar com o mouse e com o mousepad. Eu acho que tem alguém falando comigo. Seu teclado está configurado como português. Brasil ABNT. Eu acho que eu vou ficando maluco. O PC tá falando comigo ou é a impressão minha? O que você achou do meu PC novo? Você tá me zoando? Oi, amigo. Também veio ver meu PC? É bom os computadores? É. Só que tem uma mulher que tá falando comigo aí. Ela tá falando. Falou que o nome dela é Cartana. Cartana. Você também vai embora? Eu? Isso é meu. Deixa aqui. Ah, depois eu pego no teu quarto mesmo. Obrigado. Eu não queria falar não, mas são 4h30 da manhã e eu ainda tô acordado. Pra falar a verdade, deu alguns problemas com o notebook. Simplesmente eu conectava o cabo de energia dele e ele não carregava. Ah, inclusive eu tô vendo algumas coisas ali pra comprar. Mas basicamente funcionou tudo perfeitamente, tudo bonitinho. O meu mouse eu descobri que ele é chroma, então eu consigo colocar a cor que eu quiser. O meu mousepad está aqui. Tem uma desse vinho da Razer que eu vou colocar aqui já já. Tem alguns fones, alguma coisa minha aqui perdida por cima. Mas agora eu ainda tenho que fazer muita coisa. Por exemplo, tá vendo toda aquela bagunça ali? Vai pro lixo. Isso aqui também vai pro lixo e é aquilo ali não, né? Porque é meu controle. Mas basicamente eu tô bem cansado. Você que tá me perguntando quando vai sair todas as coisas, aonde tá o resto dos vídeos. Mano, já saiu o vídeo aí. Mostra na casa e outras coisas. Então vai lá ver se você não viu, porque agora eu vou tomar um banho. Vou arrumar algumas coisas que tem pra arrumar. Porque toda vez que você pega um computador novo, você tem que transformar ele do jeito que você quer. Então eu vou arrumar esse notebook. Tomar um banho. Dar uma relaxada. Tirar esse lixo que tá no meu quarto. E amanhã, mano, a gente vai comprar mais coisa. Porque simplesmente, como eu falei, eu vim sem nada. Então, tipo, eu preciso de roupa, eu preciso de um monte de coisa. Mas a gente vai resolver isso amanhã. Então se você tá gostando aí desse estilo de vídeo, deixa o seu like. E, mano, vamos ver se logo, logo a gente troca a qualidade da câmera. Fechou? Mas é isso aí, gente. Põe no Nessa. Beijo no coração de vocês. Um abraço do João. Até a próxima e tchau.